O canal DRI DRI Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Você vai ouvir agora a meditação do dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família, minha identidade. 21º dia. Identidade bíblica familiar. A verdadeira identidade da família está em Deus. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toma família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Efésios capítulo 3, versículos de 14 ao 16. Nossa identidade não é definida por aquilo que pensamos ser, nem mesmo por aquilo que sentimos ser, mas por quem nos criou, Deus. A Bíblia é a fonte clara e segura que apresenta a origem da família. Ela nasce em Gênesis, quando o Criador une homem e mulher em uma complementação perfeita, tendo como fruto dessa união os filhos. A humanidade nasce e se desenvolve a partir da família, que é a união vitalícia de um homem e uma mulher, os quais constroem um ambiente relacional, isto é, constroem um lar. Essa construção foi pré-estabelecida por Deus, a família natural, pai, mãe e filhos, visando ao desenvolvimento de um ambiente saudável de proteção e a educação dos filhos. Por estarmos vivendo em uma sociedade relativista e que não reconhece nada como definitivo, há atualmente uma busca desenfreada pela desconstrução da verdadeira identidade familiar criada por Deus, conforme descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 e capítulo 2, versículo 24. Especialistas insistem em inculcar na mente da nova geração que o conceito de família tem um caráter dinâmico moldável a diferentes modelos culturais. Seu objetivo é destruir o conceito universal de família. Não é surpresa que o diabo almeje destruir a família, pois ela representa a alegoria de uma realidade espiritual. Dessa forma, podemos afirmar categoricamente que a família não é uma construção social, mas a célula básica de uma sociedade. Ela foi instituída por Deus como elemento fundamental para o desenvolvimento saudável da sociedade. A família deve ser o reservatório de valores inegociáveis, uma vez que ela é o meio natural para a transmissão da vida e da educação. Por esses motivos, o diabo tem trabalhado incessantemente para destruir a família. Ele tem introduzido na sociedade conceitos antibíblicos como poliamor, homossexualismo, movimento pet, animais como filhos, além da ideologia de gênero, a principal arma hoje em dia. Precisamos nos manter firmes e convictos de que a família foi instituída pelo Senhor e que a verdadeira e imutável identidade familiar está em Deus e somente nele. O tempo pode ser outro, a cultura pode ter se modificado, conceitos novos podem ter surgido, mas os preceitos do Senhor são imutáveis, pois eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6, parte A. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17, parte B. Em tempos de relativismo, a certeza de que a verdadeira identidade familiar é revelada em Deus nos dá a direção e a convicção de não negociar o que é inegociável. Como diria D. Guy Chesterford, romancista inglês do século XIX, a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns, ou seja, uma família tradicional e fundamentada em Cristo. Aplicação prática. Reflita a respeito do conceito de família no contexto dos dias atuais. Veja se algumas dessas distorções têm sutilmente permeado a mente de seus familiares. Busque em Deus sabedoria e estratégias para resistir às investidas do diabo nessa área e lute a cada dia para manter a verdadeira identidade familiar da sua casa. Ore. Ore para que o Senhor seja sempre o centro da sua unidade familiar, que a inerrante e imutável palavra de Deus norteie sempre a sua família. Peça sabedoria a Deus para conduzir sua família de forma correta e guiada pela verdade, mesmo em meio a uma sociedade corrompida pelo engano do pecado. E agora, crianças em oração. Hoje as crianças precisam orar pelos jovens, para que eles não sigam as ideias das pessoas que vivem sem Jesus. Peça a Deus que os jovens deem ouvidos à Bíblia e façam a escolha de servi-lo em tudo. Você acabou de ouvir a Meditação do Dia. 31 dias de oração pelas famílias. Minha família. Minha identidade. Se deseja conhecer mais da campanha, acesse agora mesmo nosso site missõesnacionais.org.br barra 31 dias. Minha família. 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 Minha família.